Williamson é só para as mulheres, começando sempre com muita alegria, então ó, roda, roda Coisa legal só, coisa boa e respondendo os e-mails que estão aparecendo aqui na tela Williamson é só para as mulheres, manda o e-mail pra gente Desculpa pessoal, tá mandando e-mail pra mim, você não vai responder meu e-mail? Calma, chega muito e-mail no Brasil, no mundo inteiro e nós vamos responder seu e-mail com calma Então ó, você pode entrar no nosso canal, se inscrever no canal, aliás eu preciso que você se inscreva aqui no canal, tá? Fala, não me diga! Ah, no final do programa eu conto pra quem eu vou mandar de presente essa rosa, hoje vai de presente pra uma mulher muito especial Será que a Iliana gostou da minha rosa? Toda terça-feira, às 9 da noite, nós estamos aqui no Williamson é só para as mulheres, então vamos começar nosso programa! William, como apresentar o meu filho pro meu namorado atual sem gerar traumas? Fazendo sempre de uma forma natural, tá? Você pode sair primeiro com um amigo, vai pra um restaurante, vai almoçar, fala pra ele assim É meu amigo, papapá, e vai indo, vai conhecendo, lá e papapá, lá e papapá, lá e papapá Vai fazendo, vai deixar ele chegar, aí ele vai chegando e vai se aproximando e aí vai ficando natural Depende da idade do filho também, você não me falou aqui, né? Não adianta falar que o filho tem 17 anos, você vai falar que é um amigo Não adianta, né? Então eu preciso que você, às vezes, me mande alguns detalhes importantes Agora, eu fico imaginando se é uma criança, né? Que você tá preocupado em não gerar trauma Então se é uma criança, sai primeiro como um amigo Deixa as coisas fluírem natural E esse seu amigo Vai Aos poucos se aproximando do seu filho Agora, não tem que ficar esperando o teu namorado amar teu filho como se fosse um pai Para de colocar criança no colo de homem como se fosse filho, hein? Para com isso Já avisei que vai dar merda isso E olha, meninas, vocês estão me acompanhando aqui pelo YouTube Sábado, dia 19 de novembro Eu vou realizar um workshop em São Paulo Chamado Forças Interiores Venha para o teatro, no Teatro Augusta Pertinho da Avenida Paulista Entra no meu site agora, williamsanches.com.br Compre o seu ingresso o mais rápido possível Contagem regressiva É sábado agora, dia 19 de novembro Às 14h30, William Sanches no teatro Com o workshop Forças Interiores Abra novos caminhos Eu quero te encontrar lá no teatro William, eu quero saber sobre invasão de privacidade É certo ou é errado? Eu posso mexer no celular do meu namorado? E se ele não deixar, é sinal de traição? Não, é sinal de que você é insegura Porque cada um tem que ter o seu espaço Tem que ter o seu cantinho Tem que ter suas coisas, né? O que você quer que seja público Você coloca no Facebook Você coloca nas redes sociais O que você não quer e você guarda só pra você Porque tem conversas lá no seu WhatsApp Que você faz com um amigo É igual festa de empresa Você já viu no final do ano? Festa de empresa É o inferno festa de empresa Quando libera pai e família Ah, vamos falar a verdade, gente Festa de empresa tem que ser só pros funcionários Porque veja, gente Lá você tem uma piada Você tem uma brincadeira com uma colega de trabalho E aí de repente flui natural aquela brincadeira Aí vem a pessoa que é da sua casa Não tá nem aí com a conversa Não conhece nada Não sabe do contexto Aí fica aqueles melindres Aquelas picuinhas E o pessoal da firma também Fica super sem graça Porque não sabe nem como vai brincar com você Porque tá a família junto Até você fica assim, né? Fica aqui Vai curtir Festa de empresa, festa de empresa Por isso que a privacidade É nossa privacidade Então se tem coisa no seu celular Então deixa que o celular é dele Então deixa ele cuidar Ah, que legal isso aqui, ó O que eu faço pras pessoas não terem inveja de mim? Eu sinto que eu sou uma mulher muito invejada Principalmente na família Meu amor, é muito melhor as pessoas terem inveja de você Do que pena Dó Ai, coitadinha Ai, que idosinha dela Ai A pessoa que se gosta Tá sempre no bem Vão ter inveja de você As pessoas têm inveja de mim Vão ter inveja de quem tá à nossa volta Inveja é um sentimento horrível Gente, inveja é a pior macumba que tem, hein? Então não entra nessa energia Não dá bola pra inveja de jeito nenhum Construa tua vida E preste atenção Que você tem que ouvir Aqueles que estão acima E que te puxem pra cima Você tem que pôr as pessoas Que te pegam, você ó E puxa Uou Eu estudei Eu não formei família Você se julgou Quem diz pra você que com 31 não tá em tempo de você fazer sua família Não tá em tempo de você conhecer alguém bacana Na vida tudo é foco Você passou anos da tua vida dedicada a um foco Dedicada a um objetivo Viver se julgando é horrível Porque você fica preocupado com o que os outros vão falar Você fica preocupado com o que os outros vão pensar de você E aí você não flui, não prospera e não traz abundância pra você Porque você tá sempre com medo Viver se julgando é horrível Porque quem se julga com certeza julga o outro também E olha o que que eu tenho aqui Olha o que que eu tenho aqui Ó, 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 ó Pra dar de presente, hein Ai, eu vou dar de presente essa telecena Eu vou sortear essa telecena Pra quem deixar um comentário aqui no vídeo Coloca um comentário aqui no vídeo Coloca se você gostou O que que você tá achando do canal Coloca o seu nome e a sua cidade Que nós vamos entrar em contato com você E nós vamos sortear essa telecena milionária, hein Pra concorrer Um milhão de reais Eu vou mandar minha rosa de presente hoje E essa vai aqui, ó Ela é muito simpática, ela é muito bacana Eu gosto dela, ela cozinha também Muito gostoso Ela faz um monte de coisa no programa dela de televisão O que mais que ela faz? Ela dá bastante risada, faz muita fofoca Quem eu tô falando? Vamos prosquita Errou! Sabe pra quem eu vou mandar? Eu vou mandar pra Kátia Fonseca Ô, Kátia, ó Saudade de você, Kátia Fonseca Aí essa rosa vai de presente aí pra você Deixa eu ver que eu vou me concentrar Hoje eu vou mandar por... Não vou jogar, não Porque outro dia eu derrubei Ana Maria Braga Vou, 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 vou me concentrar aqui, ó E vou mandar essa rosa pra você Pronto! É a surpresinha Não foi muito agradável Mas dá pra gente entender, né? Se você gostou desse vídeo Clique no curtir Compartilhe com as suas amigas Se inscreva no nosso canal E terça-feira que vem Às nove da noite Aqui no Ilhançã É só para as mulheres Tchau, 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 tchau Obrigado.